A maior variedade de brinquedos e os melhores preços é Nalu presentes. O Papai Noel, meu filho está Nalu. Confira agora as principais notícias do Brasil e do mundo na Lagoa TV. Nenhuma mulher deve morrer por um assunto, por um tema, que nós estamos no século 21, que já temos tecnologia mais do que suficiente para prevenir esse tipo de morte. As principais causas da mortalidade materna, a morte do doente, a gravidez, parto perpério, basicamente são quatro. A doença hipertensiva específica da gravidez, que é a pressão alta da gravidez, a hemorragia, a infecção e o aborto. A gente não pode esquecer do aborto, que é um tema chave para nós do movimento de mulheres. É a questão da violência obstétrica. É um tema novo que vem sendo falado muito ultimamente, até poucos anos atrás. Não se falava sobre esse tema, era um tabu. Se você for pesquisar, muitas mulheres sofreram muito com isso a vida toda. Frases absurdas que os profissionais falam lá na hora do parto, depois do parto, enfim. Até tratamento absurdo e tratamento desnecessário são feitos ainda hoje. O secretário-chefe da Casa Civil, Fábio Branco, encaminhou nesta terça-feira à Assembleia Legislativa projeto de lei que viabiliza indenização aos servidores que anteciparem o 13º salário na rede bancária. A partir de agora é negociação política. Por certo, o líder do governo fará isso. Tem que haver a publicação, tem que haver as 48 horas, para possibilitar um acordo, se houver, para ser levado ao plenário para votação. Fábio Branco destacou que a medida significa que todos os servidores terão acesso ao 13º salário em dia e integralmente, sem nenhum prejuízo. Isso vai possibilitar o servidor a receber o seu 13º, se tudo correr bem até o dia 20, que é o que diz a legislação. O Estado se compromete em custear ao servidor o custo da operação, então essa é a diferença de que nós, o ano passado, se parcelou e este ano nós estamos dando essa possibilidade de receber na integral. Legenda Adriana Zanotto